Oração da manhã e para todo dia desde maio de 2023, quarta-feira, oração de São Jorge para fechar seu corpo e abrir seus caminhos, amém. Amigas e amigos, desejamos uma ótima quarta-feira para todos. É com muita alegria e felicidade que começamos um novo dia de orações, trabalho e estudo junto a vocês. Antes de sairmos de casa e realizarmos nossos afazeres, façamos uma oração de agradecimento e proteção, nossa frase do dia é O lucro do nosso estudo é tornarmos-nos melhores e mais sábios, de Michel de Montaigne, e todo dia devemos fazer uma autoavaliação sobre nossas ações e pensamentos, e só assim poderemos melhorar nossas atitudes para com os outros e com nós mesmos. Vamos pedir sempre a Deus por força, humildade e sabedoria. Meditemos por um minuto em gratidão, e entregar todas as nossas necessidades a Deus, a seguir vamos rezar por proteção e prosperidade, amém. Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo Me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça, Virgem de Nazaré Me cubra com o Seu Manto Sagrado e Divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus Com Sua Divina Misericórdia e Grande Poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge Em nome de Deus Estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas Defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza E que debaixo das patas de Seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja Com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo São Jorge Rogai por nós Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir Que me fará cada vez mais próspera Assim seja Mantra do mês de maio Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo E me esforçarei para alcançar meus objetivos Assim é E assim será Amém Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja Amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera em nome de Deus Reze conosco Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem Assim seja Amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas Amém E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém